Olá, sejam então muito bem-vindos a um especial Mundial de Clubes de Handball. O nosso convidado de hoje é uma cara conhecida aqui do podcast, André Teixeira. Olá, bem-vindo. Antes de mais, parabéns por conseguiste uma classificação histórica ao serviço do Alcalides como treinador guarda-redes, um quinto lugar no Mundial de Clubes. Bom dia, obrigado pelo convite novamente. Sim, realmente foi bastante importante para o clube classificar-se em quinto lugar. Foi a melhor classificação de sempre para esta competição, pela parte do Calides. O Calides tem vindo nos últimos anos a disputar o Mundial de Clubes. Tem ficado sempre em sexto lugar. Este ano conseguimos fazer um bom trabalho e conseguimos subir a classificação para a quinta. E toda a gente está de parabéns. E o Mundial de Clubes que teve aqui como vencedor o Verze Prenn, que venceu ao Barcelona, que antes de ir para o Mundial de Clubes teve aquela derrota aqui em Alvalade frente ao Sporting para a Liga dos Campeões. E depois faz uma surpresa e ganha ao Magdeburgo na final por 34-33, um golo de diferença. André, vamos fazer aqui um bocadinho um parênteses. O que é que tu achaste? Tu estiveste lá dentro da organização. Foi a primeira vez que estiveste no Mundial de Clubes, não foi? Não, esta foi a minha surpresa. Estiveste no Cubenfica também, exato. Estiveste no Cubenfica, sim. Estiveste a segunda, já me estava a esquecer. A segunda vez que estás no Mundial de Clubes, que diferenças é que viste dos outros anos para este, aliás, e neste caso estás ao serviço, isto foi no Egito, não foi? O Mundial de Clubes? É, no Cair. No Cair, exatamente. Que diferenças é que viste do outro ano em que tiveste para este ano e que tenhas estado numa equipa completamente diferente do Benfica? Bem, acima de tudo, o que eu notei foi a questão da organização a nível, a comparar com a Arábia Saudita, com o Egito. Acho que, por exemplo, da Arábia Saudita, a nível estrutural da competição, tiveram muito mais preocupação a nível do detalhe, a nível dos transportes, a nível dos hotéis, pronto. Tudo, o envolvimento da competição em si, mesmo o português em si, acho que era era muito mais cuidadoso na Arábia Saudita que no Egito, ok? Isso é a primeira. Depois, a segunda foi o sistema competitivo. O sistema competitivo não era igual, ok? Imagina, passava o primeiro de cada grupo e passava o segundo melhor. Nós não passámos, por exemplo, a Main Round do Mundial de Clubes por golos, basicamente é isto. E isso também às vezes pode condicionar um bocadinho porque não tens a possibilidade de voltar para passares para a fase seguinte. Depois, na questão da definição dos rankings, também não percebemos muito bem qual é que foi os critérios. Em que nós pensámos que íamos de afrontar a equipa do Egito, o Zamalek, acabamos por não de afrontar. Afrontámos só, estava a ter uma equipa australiana. E acho que a competição em si não foi demasiado longa como deveria ter sido, ok? Imagina, nós temos aqui uma semana. Normalmente esta competição dura 10 dias. E 3 dias nesta competição influencia muito os resultados finais também. Sim, sim, é verdade. E vocês jogaram 3 dias seguidos, foi? Nós em 7 dias tivemos 4 jogos, basicamente jogávamos, descansávamos no dia a seguir, jogávamos, descansávamos no dia a seguir. Os jogadores, porque nós treinadores tínhamos que levar ao vídeo e aquelas coisas todas. Sim, mas tu nunca descansaste. Não, andei a dormir 3, 4 horas por noite e ainda estou a recuperar um bocadinho disso. Agora aproveitas para recuperar. A verdade é que para a semana vamos para os Jogos Sauditas e vai ser o mesmo sistema. Joga para, um dia joga para, um dia joga para, um dia joga para, um dia. Os Jogos Sauditas são dos jogos mais importantes para a região e para o handball. Sim, a nível local. Não só. É como se fossem os Jogos Olímpicos da Árabe em Saudita. Exatamente. No ano passado, também acho que já tinha falado contigo sobre isso. Eu tinha ganho os Saudi Games. E pronto, este é um calhão a mim. E há mais de uma semana a competir como um maluco, como foi super maluco. E pronto, isto. Não há sentido de se querer. E quando vocês ficaram no grupo com o Magdeburg e com o California Eagles, certo? Ficaram em segundo lugar. Sim. Apenas perderam com o Magdeburg e venceram ao California Eagles, certo? Certo. Qual é que foi o... Ou seja, quando vocês ficam em quinto lugar e o melhor classificação, qual foi a sensação que vocês sentiram na altura? Porque foi a melhor classificação do Calíris no Mundial de Clubes, de toda a história. Foi uma sensação de missão cumprida. Porque nós, esta competição da Super no Clube, não foi como nos outros anos. Nos outros anos, normalmente o governo apoia. Dá-nos algum dinheiro e nós conseguimos ainda ir recortar um ou dois jogadores de fora para fortalecer o plantel. Este ano nós não. Fomos só com a nossa equipa base. Também tínhamos duas leções importantes na equipa, dos jogadores que nos davam bastante a nível defensivo. Então, fomos ali um bocado, não a 100%, mas a 80%. E os 80% jogares com quem jogas e ficassem em quinto lugar, acho que as pessoas têm que ficar realmente muito satisfeitas pelo trabalho que foi feito. Sim, exato. Em quinto lugar, com a minha equipa, a 80% é muito, muito bom. É, pois já estamos a falar de 4 jogos em 7 dias, não é? Sim, não, é completamente fácil. Por norma, é um jogo a cada 2, 3 dias. Agora, dia sim, dia não. Eu sei que é para todos. Este é para todos assim. Sim, eu compreendo isso, mas nós não estamos habituados a jogar essa manhã. E agora faço aqui um balanço, se é que consegues fazer aqui, ou seja, falar um bocadinho também aqui do campeão do Verso Prene, o que é que achaste, se é que tiveste tempo para ver, o que é que achaste da prestação deles e se são... Eu sou-te sincero, como te disse, não acompanhei muito a Superglobe, não tive tempo. E o que é que tu achaste, estando lá dentro, o que é que tu achaste do Verso Prene e do próprio Magdeburg, porque vocês inclusive jogaram com eles e foram os dois finalistas, Magdeburg e o Verso Prene, o que é que achaste e achas que foram merecidos vencedores e finalistas, neste caso? Sim, o Verso Prene, realmente, isto é um balanço espetacular. Há uma semana atrás, tinham perdido por 9 com o Sporting em Lisboa e passado uma semana são campeões do mundo. É incrível, não é? O balanço espetacular, sobre isso. O Verso Prene, acho que é uma equipa que está sendo construída, está em desenvolvimento, e isso provou-se a Bárbara na Superglobe. Nota-se que, realmente, o treinador novo que foram buscar o Robbie Pascual está a começar a implementar o seu sistema. Não significa que, uma semana atrás, o facto de ele ser perdido por 9, o Sporting não tem mérito para isso. Tem todo o mérito. Jogou super bem e, para mim, é das melhores equipas na Europa ou do mundo a jogar neste momento de volta, mas, realmente, o Verso Prene está em processo de construção e já começas a anotar alguns princípios defensivos que ele quer implementar na sua defesa e que, a pouco e pouco, vai-se começando a solidificar e começa também a aumentar a performance defensiva da equipa. Outra coisa que há de destacar também é, realmente, o guarda-rezes que eles têm, o Corrales, que fez um campeonato muito brutal e ajudou bastante a equipa também a ganhar jogos. A nível do Magdeburgo, o que eu notei é uma equipa que está a ver de um calendário muito pesado. Notam-se mesmo que a equipa está um bocado cansada. Só para teres a noção, eles, depois do Mundial de Clubs, terem jogado 4 jogos, inclusive a final, eles agora iam voltar para a Alemanha. A segunda-feira, que é hoje, vão jogar contra o Copingham. Depois vão receber o Kielsen, da Polónia para a Liga dos Campeões. E assim vão a Flensburgo. Para equipas alemães, também não é fácil. Também não é fácil. E nota-se algum cansaço. Às vezes as coisas não saem tão bem. Então é normal que também se possa quebrar em algum ponto da época. Mas é uma equipa que, ao fim e ao cabo, está sempre ali nos grandes palcos, está sempre ali nos grandes momentos e será seu competitivo até o fim. O Magdeburgo foi campeão europeu há 10 anos. Claro. O ano passado foi o Barcelona e há dois anos foi o Magdeburgo. André, obrigado por este curtinho aqui episódio sobre o Mundial de handball. Foi assim, para também dar as pessoas, alguém que esteve dentro do Mundial de handball, porque não tivemos, pelo segundo ano, acho que não tivemos equipas portuguesas. Infelizmente não houve nenhuma equipa portuguesa a conseguir ir ao Superglobo. Mas o André já lá tinha estado com o Benfica, que já quando ganhou a European League aqui em Lisboa, em 2022, certo André? Em 2022, aqui no Altice Arena, frente ao Magdeburgo. Curiosamente, um ano antes de eles serem campeões da Europa, de ganhar a Liga dos Campeões do Magdeburgo. Portanto André, mais uma vez obrigado por teres estado aqui no nosso podcast. É um privilégio, tens as portas abertas sempre que quiseres vir cá falar. Portanto, muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Obrigado André. Um forte abraço para ti e para toda a gente que assiste ao podcast. Maior sorte do mundo, muita saúde, que é uma essa portanto. E vamos continuar desportados agora pelo desporto e do desporto em si. Obrigado André. E você já sabe, até o próximo domingo, porque isto foi um episódio especial à quarta-feira. E no próximo domingo, quem é que será o nosso convidado à conversa com... Fiquem atentos às nossas redes sociais. Um abraço. E aí E aí E aí E aí